Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo do Canal do Músico. Estou aqui para o minuto do acorde. Então a gente vai começar hoje com os acordes menores. Vamos para o Dó menor, que consiste na nossa pestana na terceira casa. O acorde de Dó aqui na quinta corda, terceira casa, a nota Dó. Então você vai fazer uma pestana em todas as cordas. E depois, segundo dedo, segunda corda, quarta casa. Terceiro dedo, quarta corda, na quinta casa. E quarto dedo, terceira corda, na quinta casa. Você tem que obter esta sonoridade para estar funcionando o seu acordo. Lembrando que qualquer ritmo, qualquer dedilhado no acorde de Dó menor tem que ser utilizada a pestana na quinta corda. E o baixo na quinta corda. Então dá um like e se inscreve no canal. Até mais.